O Carteiro é um trono e não há dia que não caia Se não malha com o lecão, cai tudo o rabo de saia O Carteiro é um trono e não há dia que não caia O Carteiro é um trono e não há dia que não caia O Carteiro é um trono e não há dia que não caia O Carteiro é um trono e não há dia que não caia